Oi gente, tudo bem? É com essa cara inchada de sono que eu tô iniciando mais um vlog do meu final de semana. Hoje é sábado, dia 9 de julho, agora deve ser umas 8 horas da manhã, então eu vou compartilhar um pouquinho do meu final de semana com vocês. Hoje eu já tenho alguns compromissos marcados, lá para umas 11, 11 e meia, eu tenho que ir para Salto para levar umas peças da minha loja para uma cliente, e aí eu vou aproveitar para ir na casa dos meus pais, vou almoçar com a minha mãe, passar um pouquinho da tarde com ela, e aí à noite nós vamos receber um casal de amigos aqui em casa. Então a gente tem que ir no mercado também comprar algumas coisas, aí eu queria treinar nesse final de semana, pelo menos um dia, então se eu não for hoje eu vou amanhã. Não resolvi ainda, porque hoje é feriado de 9 de julho aqui no estado de São Paulo, então a academia abre só às 10. Se eu for treinar hoje eu teria que ir logo às 10 horas da manhã, daí assim que acabar o treino eu ir direto para Salto. Mas se eu ver que vai ficar muito corrido, eu deixo para treinar amanhã cedo. Então é isso, acordei agora há pouco, esse barulho de fundo, não sei se vocês estão ouvindo, mas é a minha máquina batendo, que eu já coloquei roupa para lavar, vou fazer meu café da manhã agora, e vou filmando e compartilhando tudo com vocês. Então é isso, eu vou fazer meu café da manhã agora. Gente, para o meu café da manhã fiz uma banana toast, aí vocês viram que eu usei uma fatia de pão integral, né? E esse pão que eu uso é um pouquinho mais grosso, então depois eu reparti no meio, e aí fica duas fatias, coloquei a banana, fiz aquela caldinha de whey protein, que eu já ensinei aqui em alguns vídeos, fica sensacional. Coloquei o pão na fryer também para ficar torradinho, passei um cafezinho preto, e vou tomar meu café da manhã aqui na sacada, nessa vista linda. Gente, decidi que eu não vou para a academia hoje mesmo, vai ficar muito corrido, vou deixar para treinar amanhã, e aí agora eu vou organizar aqui as peças da loja, montar a malinha da minha cliente, e aí depois eu vou dar uma geralzinha na casa, porque como a gente vai receber visita à noite, aí é bom dar aquele tapinha, né? Ontem eu já tinha separado aqui algumas peças que ela me pediu, mas daí agora eu vou dobrar tudo bonitinho e colocar dentro da mala. Deixa eu, eu varro a casa e passo o espirador, que causa da minha unha. Aí você passa pano nos móveis, tira pó, leva o lixo, passa o espirador no sofá, e eu já lavei roupa, pendurei roupa, daí eu varro e passo o espirador na casa, e dou uma limpadinha no banheiro. Você vai tirar pó, passo o espirador no sofá, e passa pano na casa. Ah não, levar o lixo. Saindo de casa agora, gente, já são 11 horas, e acho que eu vou ficar lá em salto até umas 3 horas da tarde. Mas aí eu vou atualizando vocês por aqui, tá bom? Já passei na minha cliente, agora eu cheguei aqui na casa dos meus pais, e olhem essa lindeza. É a Alice. Ela não parece um ursinho de pelúcia? Tá com a cara suja, né? Tá com a carinha suja. Mas eu sou muito fofa. Olha lá, dá um beijinho. Tá. Dá um beijinho. Hã? Dá um beijinho. Não quer dar um beijinho em mim? Tô filmando ela. Vai pra ela que eu vou. Gente, olha o que eu trouxe pra minha mãe. Vocês assistiram o meu vídeo que eu mostrei, os meus primeiros recebidos? Fiquei muito feliz. E aí eu já dei uma garrafinha dessa da Futs pra ela provar, ela gostou. E aí ela tá numa rotina assim bem corrida durante a semana. Aí eu trouxe mais 3 garrafinhas pra ela. Porque isso daqui é uma mão na roda pros dias corridos. Vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo pra vocês entenderem do que se trata a Futs. E aí aqui na Air Fryer ela tá fazendo um bolinho de arroz integral. Porque minha mãe é fitness também, viu? E daqui a pouco a gente já vai almoçar. Gente, eu tô voltando pra casa agora. Já são quase 4 horas. E aí depois do almoço lá na casa da minha mãe, nós fomos na casa da tia dela. Que é a minha tia avó. E aí a gente foi fazer uma visita pra ela. Aproveitamos pra tomar um cafezinho mineiro. Tinha pamonha, tinha pinhão, bolo. Tudo muito gostoso. E aí agora eu tô voltando pra casa. Mas antes eu vou dar uma passadinha no mercado. Pra pegar umas coisinhas pra hoje à noite. Tô no mercado já. Aí tô levando uma baguete de pão italiano. Que eu quero fazer uma brusqueta à noite. E aí eu peguei queijo mussarela. Não tinha ralado, então eu peguei em fatia mesmo. Esse salame italiano. Peguei esse... Ah, é tipo uma bolachinha, um biscoitinho de presunto de pomada. É bem gostoso também pra beliscar. Aí peguei essa crostata italiana. Porque eu pensei em fazer um creme de gorgonzola. Eu tenho gorgonzola em casa. E aí pra servir junto com esse creminho, eu peguei essa crostata. Peguei um aperol pra fazer drinks e tônicas. Duas tradicionais e duas de limão siciliano pra provar. Ah, gente. Eu tinha esquecido da azeitona preta pra colocar na brusqueta também. E aí algumas outras coisas que a gente vai servir, mas que eu já tenho em casa. Não vou precisar pegar. Gente, já são quase sete horas. E eu não fiz nada nesse meio tempo. Fiquei deitada na cama mexendo no celular só. Continuo com o mesmo look do dia. Comentei com vocês, né? Que a gente vai receber um casal de amigos aqui em casa. E aí a gente vai fazer só uns petiscos mesmo. Tomar um vinho. Eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai preparar. Também vou arrumar essa mesa. E é isso. Essa vai ser a nossa noite de sábado. Bom, pra brusqueta a gente cortou o pãozinho italiano. Aí eu vou colocar queijo mussarela, que eu também cortei as fatias em pedacinhos pequenos. Se tivesse o queijo ralado seria muito melhor, né? Aí eu também vou colocar o tomatinho cereja e azeitona preta. A montagem ficou assim. E aí eu vou levar pro forno pra derreter o queijo e ficar quentinho, né? Aí pro creme de gorgonzola eu vou usar creme de ricota. Eu tinha um pedaço de gorgonzola aqui na geladeira e eu cortei assim, ó, em pedacinhos bem pequenininhos. Daria pra usar também creme de leite, requeijão, cream cheese, qualquer outro creme assim mais pastoso. Eu vou usar o creme de ricota, que é o que eu tenho em casa mesmo. E aí eu também poderia usar um mini processador que eu tenho aqui pra bater tudo e deixar tudo bem cremoso. Mas eu tô com um pouquinho de pressa porque eles já estão chegando. Então eu vou fazer dessa forma mesmo. Então eu cortei bem pequenininho, ó, os pedacinhos de gorgonzola. Vou misturar tudo dentro de um potinho, que é o potinho que eu vou servir. E tá ótimo, sem segredo, né? Muito simples. Ó, gente, já coloquei algumas coisas aqui na mesa. Então o creminho de gorgonzola ficou assim, ele fica bem cremosinho. Aí a crostata, eu cortei ela, cortei não, né? Quebrei. E coloquei nesse vidro transparente. Aqui eu coloquei dois azeites, uma geleia de pimenta e um molho pesto. O vinho. Aí também tem mais algumas coisinhas pra colocar. A gente vai montar aquele salame que fica parecendo uma flor, sabe? Bem bonito. Eu vou mostrar pra vocês também. Já estou de pijama, acabei de tomar um banho. E agora são quase duas horas da manhã já. E os nossos amigos foram embora, né? Deixa eu mostrar pra vocês o sal da noite. Primeiramente, cozinha já limpinha. Porque não tem nada mais desanimador do que acordar no domingo. E a cozinha tá toda bagunçada e suja, né? Simplesmente o que rendeu da nossa noite. Cinco garrafas de vinho, mais uma taça quebrada. Não filmei mais nada pra vocês, porque os nossos amigos chegaram. Fazia muito tempo que a gente não se via. Então, muito papo pra colocar em dia, fofoca. A noite rendeu, foi muito gostosa. E é isso. Agora já tô indo dormir e eu volto aqui amanhã. Pra compartilhar um pouquinho do meu domingo com vocês também. Então, boa noite. Bom dia, gente. Domingamos por aqui. Agora já são, acho que mais de 11 horas. Mas eu tô acordada desde as 9 até antes. Fiquei editando já esse vídeo. E deitada na cama, enrolando pra levantar. Porque vocês viram como que foi a nossa noite de ontem, né? Acho que a gente passou um pouquinho no vinho. Eu odeio ficar de ressaca, né? Acho que ninguém gosta, né? Nossa, é um mal estar péssimo que dá. Mas hoje eu acordei de boa. Porque nesses dias que eu bebo um pouquinho a mais, eu já faço algumas coisinhas, assim, pra aliviar qualquer sinal de ressaca. E o que eu gosto de fazer, que eu ia comentar com vocês. Beber muita água. Ontem, antes de dormir, tomei, assim, uns dois copões cheios de água. E hoje também. Acordei. Eu já devo ter tomado? Eu tô na minha terceira garrafinha. Na verdade, é até bom a gente, enquanto vai tomando ali a bebida alcoólica, sempre intercalando com um pouquinho de água, né? Até pra ajudar a não desidratar. E eu sempre tenho em casa cápsula de espinheira santa. A espinheira santa é uma planta, se eu não me engano. Dá pra comprar também em forma de erva, sabe? E fazer um chá. E aí, nesses dias que eu bebo um pouquinho a mais, ou então que eu como um pouquinho fora ali do que eu tô acostumada, eu gosto de tomar uma cápsula, porque ajuda muito a aliviar azia, má digestão. E quando eu bebo vinho, principalmente à noite, eu tenho muita azia durante o sono. Então, ontem, antes de dormir, eu já tomei uma cápsula de espinheira santa. E pra mim, é excelente, sabe? Realmente, ajuda muito nesses desconfortos gástricos e digestivos. E é isso, gente. Não comi nada ainda, porque nem acordei com fome, daí fiquei bebendo água. Acho que vou acabar pulando o café da manhã hoje, porque o Thiago já até saiu pra buscar alguma coisa pra gente almoçar. E aí, agora há pouco, tomei um banho de lavar a cabeça. Que isso também ajuda a dar uma revigorada, né? Falei que queria treinar hoje, mas agora pela manhã, sem chances, né? Talvez na parte da tarde, mais pro final do dia, mas não vou colocar muita expectativa, não. E aí, antes de almoçar, acho que eu só vou fazer o meu shot. Que também já ajuda a dar uma desintoxicada no corpo. E é isso aí, né, gente? Vida que segue. Eu sempre mostro aqui pra vocês que eu levo uma vida bem equilibrada, né? Sem restrições. Tem momentos que a gente jaca mesmo. E é isso, gente. Vida que segue. Sem neura. Ó, as cápsulas que eu falei pra vocês de espinheira santa, a gente manda manipular em farmácia de manipulação mesmo. Eu acho que não tem, não precisa de prescrição médica, porque é uma planta natural, né? Mas é bom ter uma orientação médica pra ver se não tem nenhuma contraindicação. A última vez que eu passei com gastro, que eu precisei fazer uns exames de estômago, eu perguntei pra ele sobre a espinheira santa. Ele falou que era ótima, me recomendou, né? E, enfim, eu faço uso dessa forma que eu falei pra vocês, nesses casos específicos. Agora eu vou fazer meu shot. Acho que eu vou fazer de limão, açafrão, pimenta preta e espirulina. A gente foi abrir a geladeira aqui pra pegar o limão. Olha o que eu lembrei que a gente tem. A minha amiga, que veio aqui ontem, né, com o marido, ela faz uns doces maravilhosos. E aí ela trouxe pra gente dois pedaços de brownie e esse cone, que eu não sei direito do que que é, mas tá com uma cara muito bonita. Então hoje teremos sobremesa. E também, olha só, gente, essa gaveta da minha geladeira tá forrada de manga. Ontem eu fui na casa da minha tia, né? E aí o pé dela tava cheio, carregado. Eu trouxe um monte de manga pra casa. Pensei até em fazer uma salada de manga com rúcula, que eu adoro. O Thiago vai trazer rúcula pra mim. Então eu vou pegar aqui um limãozinho e fazer meu shot. Gente, esse shot aqui eu sempre mostro nos meus vídeos de rotina de alimentação saudável. Tomo sempre em jejum. Vários ingredientes que eu combino. Inclusive no último vídeo que eu postei eu falei um pouquinho sobre o shot. Vou pôr um limão inteiro. Açafrão da terra ou cúrcuma. Vou pôr uma colherzinha de café. E espirulina em pó. O açafrão da terra tem um sabor bem forte, né? Porque ele é usado também como tempero na cozinha. Mas de tanto eu tomar, eu já acostumei. E eu passei a gostar do açafrão. Então essa combinação aqui, ó, de açafrão com limão, pra mim fica uma delícia. Aí a espirulina tem um sabor bem característico, bem forte. Aí ela estraga um pouquinho em relação ao sabor, sabe? Mas é um shot só que a gente dá uma golada só, né? A intenção não é ser gostoso. Um pouquinho de pimenta preta. Um pouquinho de água. Não pode fazer careta, hein? Hora do almoço, gente. Então, ó, passei a minha salada de rúcula com manga. Aí aqui tem frango assado, farofa e batata. Gente, já são quase cinco e meia. E não fiz nada de bom agora à tarde. Na verdade, eu fiz sim. Dormi. Eu capotei. E editei também um pouco de vídeo. Agora eu vou passar um cafezinho. E... Comer brownie. Vou dar uma esquentadinha no micro-ondas pra comer ele quentinho. E é isso. Não filmei mais nada porque... Esse foi o meu domingo. Gente, só pra não dizer que não fiz nada nesse domingo, eu tava dando uma organizada nas minhas roupas de academia. Aí eu aproveitei pra tirar algumas peças que já estavam bem velhinhas, que eu não usava mais. Também separei aqui algumas coisas que eu preciso levar na costureira pra ajustar. E aí eu me dei conta que estou precisando de roupas de treino. Roupas novas. Então eu aproveitei pra... Você tá prontando, menina? Não pode fazer assim, Olivia. Ei, vai estragar o espelho. Vem aqui com a mãe. Vem aqui. Quer subir aqui no meu colo? Voltei, gente. Fui colocar comida pra Olivia, que eu acho que ela tava com fome. Então, aproveitei pra fazer umas comprinhas online de roupas de academia. Aí eu comprei dois conjuntos no site da Shein. Dois conjuntos lindos. Tô super ansiosa pra chegar. E também comprei mais dois conjuntos no site da Renner. Tá tendo saudão na Renner. Então, nossa, valeu muito a pena. Na verdade, na Renner são quatro peças avulsas, né? Não são conjuntos. Mas aí quando chegar tudo, eu vou filmar e mostrar tudo pra vocês. E também tô precisando de um tênis novo pra treinar. Mas aí eu vou pesquisar melhor antes de comprar. E é isso, gente. Agora já são o quê? Deixa eu ver. Não sei. Acabei de ver que meu relógio parou. Fui que trocar a bateria. Mas enfim, eu acho que já deve ser mais de sete horas da noite. Eu acho que agora eu vou procurar alguma coisa pra assistir de boa. E vou encerrando esse vídeo por aqui. Porque acho que não vou ter mais nada de interessante pra compartilhar com vocês nesse finalzinho de domingo. Então, quero agradecer se você assistiu até aqui. Se você gosta de acompanhar um pouquinho da minha vida fora da rotina de alimentação saudável. Não esquece de curtir esse vídeo. Também se quiser deixar um comentário aqui embaixo. Eu sempre leio todos os comentários e respondo. Adoro interagir com vocês. E se inscreve também no canal pra não perder os próximos vídeos que estão por vir. Um beijo especial e até o próximo vídeo.